Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala pessoal, bem-vindos ao Gamer Coffee Break e mais um vídeo aqui do canal, mais um vlog Pra quem não sabe, eu tô morando aqui em Portugal, mais precisamente em Cais Cais, fica próximo a Lisboa E eu quero falar nesse vídeo sobre a compra de jogos em Portugal Algumas pessoas me perguntaram como são os preços, se vale a pena comprar aqui ou não E eu quero falar nesse vídeo sobre isso Eu fiz umas pesquisas aqui em algumas lojas virtuais, alguns supermercados Lojas como o Jumbo, o supermercado, a loja da FENAC também, o Ortem, enfim Algumas lojas aqui de games também específicas e praticamente os valores são iguais Então assim, só pra você entender, pra quem mora aqui, vale a pena Vou mostrar aqui na tela pra vocês os preços de jogos pra Xbox One Play 4 e... em Euro, tá? Em Euro você vai ter que ir por volta de 69 reais lançamentos e outros jogos a partir de 20 euros Que é uma hora que vale a pena, beleza, tá barato, compra normal Agora pra mim, eu que tô vindo de fora e vou converter a moeda no real pro Euro, não vale a pena Porque se eu for converter 69, um lançamento, 69 euros, um jogo lançamento Na live, eu comprando em mídia digital ou comprando aqui na Novaria Games Alguma loja que eu até indico que você acesse pra você poder conhecer e comprar algum jogo lançamento Você vai ver que é muito mais barato Você vai ter custos menores de 100 reais, 119, enfim Então vale muito mais a pena comprar a mídia digital ou até mesmo na live Porque você vai pagar muito mais barato Isso porque eu tô vindo de fora e convertendo o valor Mas quem mora aqui não, tá barato, presta bom e acho que justo Diferente do que a gente pagar um valor de 200 reais no Brasil Agora a gente tem outros valores pra acessórios e periféricos Digamos que você queira comprar um headset, um headphone Um headphone, por onde eu tava vendo da Astro, A40, até mesmo Petrobit também Da Triton, todos eles, você pode, mesmo que você multiplique por 3, por 4, por 5, sai mais barato Então tem alguns headphones da Triton que custa mais de mil reais no Brasil Isso pegando os melhores preços, pagando, digamos, vai, 950, mil reais E aqui você compra por cento e poucos euros Então, olha a diferença, é a mesma coisa o afro a 40, sabe o preço que custa Então vale muito a pena os periféricos e headsets, por exemplo Bom pessoal, aí, vou falar antes de falar mais alguma coisa Não sei se vocês estão ouvindo o vento aqui Tem bastante árvore aqui em frente do apartamento hotel que nós estamos E faz um barulho bem forte Então a gente ainda tá mobiliando a nossa casa Então, em breve, vai ter um cenário novo aí, igual eu tinha no Brasil Com os meus action figures e tudo mais Mas logo, logo mais, vocês vão ver a respeito disso a nossa nova casa Aguardem, em breve, tá chegando Bom, e o que mais? Eu pesquisando, são aqui um mês e meio ainda, vai bater um mês e meio Então eu ainda tô conhecendo a voz, conhecendo um pouco mais sobre Vocês viram que eu fiz o unboxing do action figure do Capitão América, do Avengers Valeu muito a pena O preço dele lá no Brasil, acho que é mais de 100 reais Por volta de 80, 100 reais pra mais Esses action figures funk, que é cabeça balançante e tudo mais Eu paguei 14 euros Então, mesmo convertendo, valeu muito a pena Preço muito bom Ainda mais pra quem mora aqui, quem ganha em euro Vale muito mais a pena É, sabe, preço muito bom mesmo Já, como eu disse, os games Infelizmente não vale a pena pra mim comprar aqui Melhor comprar na Novara Games Eu compro em mídia digital, isso é muito mais barato E do que comprar mídia física ou até em outras lojas aqui Acessórios Eu tenho também, por exemplo, pesquisados pelas placas de captura Eu vi uma placa de captura que eu tava interessada da Bermidia A Bermidia não lembro o modelo exato dela agora Mas ela custa mais de 700 reais no Brasil E aqui ela tá por 69,90 Olha a diferença É 69 ou 79, alguma coisa assim Mas tanto faz 10 euros a menos ou mais na tua diferença Calcula aí 700 pra, digamos, 79 Olha a diferença que a gente paga aí no acessório Se você quer gravar, capturar seus jogos Então, meu, acessórios valem muito a pena aqui Consoles tem uma média Eu vou mostrar na tela pra vocês Uma média de valores de Xbox One 399 e também 399 pro Play 4 Já outros acessórios, digamos, que você queira comprar um console específico, especial de algum jogo Aí você vai pagar os 400, 400 e pouco Já vem o jogo e vem o console temático também E é isso, pessoal Espero que vocês gostem do vídeo Dá pra vocês terem uma noção dos custos de jogos Consoles e acessórios aqui em Portugal Então, se você tá vindo de fora E for trabalhar aqui Ou se você mora em Portugal Vale muito a pena comprar Mídia física mesmo Mas se você tá vindo do Brasil E o seu dinheiro for vir de lá E você converter pra real Acaba ficando mais alto o valor do que você comprar na live Ou em lojas como na Nova Era Games, por exemplo Então deixa o like aí Comente o que você achou do vídeo Deixe suas sugestões também E inscreva-se no canal Pra receber mais vídeos nesse sentido E gameplays também Um abraço E até o próximo Gamer Cough Break Até mais